Fala Chico, boa noite. Você acha que uma 250 empurra bem uma pessoa de 115, 120 quilos e uma pessoa de 80 na garupa? Dá o que? Quase 200 quilos aí pra mais, né? Uma 250, essas Twister 9, Phaser 9, você acha que dá conta? Cara, eu tô passando um aperto com a minha 125 já. Tô esperando a Super Meteor chegar pra talvez comprar ela, né? Ia pegar uma Mad Max velha, uma Drag Star, mas vou esperar agora. Vou esperar uns dois anos pra poder pegar uma maior. Mas agora eu tô precisando de uma pro dia a dia, né? Daí é complicado, cara. Moto sem torque é muito complicado. Eu também nunca li nessas Twister novas pra saber se tem torque também de saída forte, assim. Porque, cara, a moto velha bebe muito e anda pouco. Tio Chico, eu queria saber se você tem alguma informação sobre esse LiberaCred. Eu tô aqui no site da Yamaha, né? Porque eu tô precisando comprar uma moto agora. E não tô entendendo esse LiberaCred aqui. Qual que é esse pulo do gato aqui que você vai pagar 12 vezes de 722 numa Croster, né? E libera 6 mil. Aí esses 6 mil eles dão de entrada na moto. Mas aí, que vantagem que tem pro consumidor isso aí? Tu vai pagar 12 parcelas pra dar de entrada? Daí, mano, não tem de nada, cara. Primeiro, Lima, um beijo. Obrigado pelo apoio. 250 pra uso urbano, tranquilo, velho. Pra essa carga que você quer usar, né? Pra você aí garupa. Pra uso urbano, sim. Pra viagem, não. Tá? A moto não vai passar de 100. Não passa mesmo. E vai chegar a 100 esgoelando. Agora, pra uso urbano, tranquilo. E o LiberaCred, eu já fiz um vídeo, tá? Procure aqui. Bote LiberaCred, você vai ver que é o pacto com o demônio. LiberaCred, você vai pagar duas motos. Garantido, tá? É pra quem não tem... É para quem tem restrição de crédito. Ou seja, quem tem nome sujo. Quem não tem crédito na praça. Então, a Yamaha, ela faz um contrato com o demônio. Então, diretamente. Link direto com o capiroto. Mochila de criança satangôs. Então, você faz lá, assina com a gotinha de sangue. Que é o LiberaCred. Você vai pagar duas motos, fi. Entendeu? Não existe almoço grátis, galera. O LiberaCred, o pessoal tá com crédito restrito. Não tem... Tá com nome mais sujo que pau de galinheiro. Da onde vem isso aí? Você acha que a Yamaha vai emprestar dinheiro pra você comprar uma moto, assim, de graça? Ah, porque você é bonitinho. Não. LiberaCred é pra você pagar duas motos já. Já é pagar duas motos. E você tem restrição no nome? Eles vão dar o crédito pra quem tem nome restrito. Ou seja, o cara vai pagar um juros louco, absurdo. Por quê? Maior risco. O cara não tem crédito. Tem restrição. Então, o que eles fazem? Eles botam juros lá na casa do chapéu. Sabendo que o cara pode dar toco a qualquer momento. Tá? E é isso, tá? Não tem almoço grátis. É o pacto com o demônio. Não façam liberar crédito, viu? Não façam. Fala, tio Chico. Sou lascado. Como é que tá? Tudo bom? Boa madrugada. Obrigado. É aqui. O que significa mochila de criança? Boa noite aí. Bruno, mochila de criança é o capiroto que fica... É o demônio que fica nas suas costas. Pongado. Igual a mochila de criança. Entendeu? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro...